E agora nós vamos para a segunda parte da Expedição Nissan. Selma Moraes continuou na Chapada Diamantina e agora vem com detalhes históricos. Os detalhes das pinturas rupestres. Ela conversou com um arqueólogo e agora você vai acompanhar tudo de perto com a gente. Poucas pessoas sabem que na Chapada Diamantina existem mais de 100 sítios arqueológicos. Na Expedição Nissan, a procura do início do Brasil. Nós procuramos conhecer alguns desses sítios, mas quem vai explicar melhor para a gente é o professor Carlos Etcheverne. Ele é da Universidade Federal da Bahia e da Universidade de Coimbra. E um especialista em sítios arqueológicos e principalmente em pinturas rupestres. A Expedição Nissan, a procura do início do Brasil, foi extremamente importante para os jornalistas que participaram dela. E eu estou ao lado do professor Carlos Etcheverne. Ele é especialista em arqueologia, professor da Universidade Federal, professor da Universidade de Coimbra. Professor, qual realmente a importância desta exposição para a arqueologia e para os sítios arqueológicos no Brasil, especificamente na Bahia. Bem, nos interessa muito porque, desta forma, com essa iniciativa da Nissan de trazer jornalistas de áreas que não são especializadas, ajuda a divulgação dos trabalhos de arqueologia, dos conteúdos científicos que a arqueologia produz, mas também ajuda a conhecer os locais onde os sítios se encontram. Temos uma séria deficiência de informação de todos os aspectos com relação à arqueologia da arte rupestre, fora do âmbito científico, fora do âmbito dos especialistas. Temos pouca penetração na sociedade comum, na sociedade de não especialistas, com relação à transcendência das informações que a gente produz. E acho que esta iniciativa da Nissan ajudará, sem dúvida, a promover a divulgação dessas informações. Professor, arte rupestre, o que significa para o nosso telespectador? São, para dizer, das formas mais fáceis, uma forma de expressão gráfica, ou seja, não deixa de ser uma escrita, que usava as populações anteriores a chegar aos portugueses para se comunicar. Ou seja, são sistemas de comunicação através de motivos gráficos pintados sobre paredes rochosas. Exatamente essa parede rochosa que nós estamos aqui e onde nós temos aqui a clara expressão do que seria esse local que nós estamos, que é a Serra das Paredes. Explica um pouquinho para a gente o que significa isso aqui. Sim, aqui nós temos três elementos gráficos, antropomorfos, como nós chamamos, em uma posição que remete imediatamente à posição de parto das mulheres indígenas. Ou seja, que em alguns locais isso fica menos evidente, mais insinuado em termos de grafismos. Mas aqui fica muito claro que se trata realmente de mulheres parindo. de forma que há uma conotação bastante forte acerca do uso do local como espaço para promover o parto. Professor, a Nissan convidou a gente para visitar alguns sítios arqueológicos na Bahia, fora as outras edições que foram em outros estados. Aqui nós estamos na Chapada Diamantina, tem mais de 100 sítios. Nós visitamos, parece que, os principais. Como é que o senhor vê esses sítios aqui na Bahia? Nós temos, sim, centenas de sítios, na verdade. Alguns deles estão cadastrados. São aqueles que a gente visitou e registrou no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos. Mas temos informações extraoficiais de que tem inúmeros sítios espalhados. O que é muito interessante é pensar que esses sistemas gráficos eram muito eficientes para essas populações, porque funcionavam. Elas se comunicavam realmente uns com os outros, passavam alguma mensagem. Para a gente encerrar, como é que o senhor vê o futuro daqui para frente em termos da divulgação, que é basicamente isso que a Também Nissan fez com a gente, com relação aos sítios aqui na Bahia? Bem, a gente espera, eu espero e desejo que os locais se tornem pontos de visitação de pessoas realmente interessadas, que conheçam um pouco da história anterior à chegada dos portugueses via essas expressões gráficas. Além disso, por acaso, e talvez nem tanto por acaso, os locais onde eles se encontram são fascinantes do ponto de vista paisagístico, vale a pena. Então, o senhor convida a galera agora para vir para a Chapada Diamantina visitar algum desses sítios. E desses que estão aqui, qual o mais bonito para o senhor? Sim, Serra das Paridas, sem dúvida, aqui em Lençóis, é um ponto de referência. Vale a pena. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho